No ar, Radar de Notícias, Prestação de Serviços, Utilidade Pública, Informação, Líder de Audiência, Atendendo a Comunidade, Radar de Notícias, Radar de Notícias, Radar de Notícias. Conosco aqui no estúdio o deputado estadual Jorge Wilson Xerife do Partido Republicanos. Bom dia, deputado. Bom dia, Pedro. Tudo bem? Bom dia a todos os telespectadores, todos os seus ouvintes. Prazer poder estar aqui novamente com vocês. Obrigado pela presença. Uma pergunta no ar aí no meio político, deputado Jorge Wilson. O senhor pretende ou não? Se o senhor é um pré-candidato à Prefeitura de Guarulhos. Pedro, nós do Republicanos estamos formando o time, estamos colocando lá bons candidatos, candidatos competitivos e a sucessão municipal vai ser discutida lá na frente, logo após o carnaval. Estamos aguardando, inclusive. Agora é importante ficar bastante claro, não é, Pedro? Que alguns jornalistas, entre aspas, querem colocar palavras na boca das pessoas. Eu acho que o jornalismo transparente, o jornalismo sério é aquele que ouve as pessoas antes de você dar a notícia. O nosso partido, inclusive, você, de forma muito ética, muito séria, deu aí o direito de resposta, falou sobre o posicionamento do nosso presidente nacional, Marcos Pereira, que dá total autonomia pra nossa candidatura à Prefeitura da cidade de Guarulhos e total apoio também. Só que nós pensamos na cidade, pelo bem da cidade, estamos aguardando agora os próximos dias, formando um time, porque você sabe que agora não tem coligação na proporcional. E agora é o maior cuidado que os dirigentes partidários precisam ter, no sentido de mostrar pra todos esses pré-candidatos, né, que chegou o fim daquela história de você ficar escolhendo o A, o B ou o C, porque o candidato, que ele não se posicionar com 2.000, 2.500 votos, ele não vai ter chance, não é no partido A, partido B, partido C ou partido D. Nenhum. Nenhum. Então, assim, o momento é, se você tem uma liderança, se você tem força política na cidade, é o momento de você escolher um partido que se identifique com aquilo que você prega, com a sua ideologia, e você ir pra esse partido, fechar um time e buscar uma cadeira de vereador. Então, nesse primeiro momento, estamos formando o time de forma bastante consistente da proporcional e vamos decidir essa futura candidatura ou não, aqui é um pouquinho mais pra frente. Acho que é cedo ainda, né, Pedro? Eu acho que, enquanto deputado, a gente tem feito um trabalho pra nossa cidade, não só pra nossa cidade, como pra outras cidades também. Nós que tivemos a sétima maior votação do estado de São Paulo, e você é uma pessoa que acompanha o nosso trabalho, você sabe disso. Nós temos escritório há quase 30 anos abertos aqui dentro de Guarulhos, atendendo a população, mesmo sem ter mandato. Nosso escritório está aqui, na Tiradentes, número 2.851, à disposição das pessoas, não só no escritório, mas também através das nossas redes sociais, que a gente atende também, viu, Pedro? As pessoas, no que diz respeito a relações de consumo, reivindicações, a gente está à disposição sempre pra falar com a população. Fala, Guto. Mas, Jorge, duas coisas. Como é que você tá vendo esse cenário político atual? Você tem ali o polarizando o prefeito Butch, do outro lado tem uma candidatura se sinalizando com o prefeito, ex-prefeito Herói Petá, tem a Fran Corrêa também se posicionando, fora outras candidaturas que estão aí se colocando. Você avalia que esse cenário é um cenário favorável pra você disputar a eleição, ou você tende, embora não tenha ainda uma decisão, mas você tende a estar em um desses campos? Eu acho que quem pode dizer se o cenário é favorável ou não é o munícipe guarulhense, a população. Eu acho que é a população que vai ter esse sentimento aí daquilo que quer no futuro. Se quer manter a atual administração, se quer renovar, se quer mudar, se quer trazer de volta. É uma história de 16 anos, que foi a história do próprio Partido dos Trabalhadores que esteve na cidade. Há 16 anos, eu acho que é a população que precisa entender aquilo que quer. Eu acho que a população sabe, sim, a população já tem esse pensamento. Então, eu acho que a gente deixa mais a critério da população. Eu, como deputado, e continuo como deputado, trabalhando com a população, prestando serviços, prestando contas do mandato. Nós que conseguimos muitas emendas, inclusive, Pedro, é até importante colocar o JJM. Nós trabalhamos, inclusive, porque ele estava para parar, para fechar as portas. Nós trabalhamos muito junto ao governo do Estado. E também é importante ficar claro que será uma realidade o Hospital da Mulher dentro da cidade. É uma briga nossa. Há mais de 30 anos que a gente tem lutado para que isso se torne uma realidade, falando com o secretário de Saúde do Estado, o Guerma, muito sensível. Inclusive, está retomando o projeto a todo vapor. Então, a gente precisa, como político, como pessoas eleitas pela população, prestar serviços. O futuro, Deus vai decidir aí e a população também sabendo aquilo que quer. Se quer continuar com o prefeito, com o atual prefeito, que, inclusive, é importante a gente fazer justiça. Não adianta, Pedro, você vai ser candidato a prefeito e você quer jogar pedra nos outros. Não é por aí. Eu acho que não dá para a gente torcer para o quanto pior, melhor. Não é isso. Eu, como deputado, eu tenho ajudado muito o atual governo, o prefeito Guti, porque a cidade precisa. Então, nós temos que pensar... A polêmica foi tão aqui em 24 milhões de verbas trazidas para Guarulhos. Isso. Desde o nosso primeiro mandato, inclusive, com o nosso deputado federal, Marcos Pereira, só nesse primeiro ano foram 6 milhões que conseguimos dele. O Celso Roussou Mano mandou o alto clave para o JJM, que é importante, Pedro. Você faz uma visita no JJM. Seria importante fazer uma visita também no Hospital Padre Bento. Nós trouxemos para cá, e aí eu, como deputado, o tomógrafo de última geração para o Hospital Padre Bento. Nós que conseguimos a reforma do Hospital Padre Bento. E aí está tendo um outro projeto de ampliação do Hospital Padre Bento também, que é um trabalho que a gente, como deputado, tem feito. Agora, deputado, não é segredo que o senhor apoia o prefeito Guti, que o senhor tem espaços políticos no governo Guti, o senhor tem indicações na Secretaria de Esportes, no PROCON. O senhor não tem compromisso com a reeleição do prefeito Guti? Pedro, você falou que não é segredo, não é bem por aí. Nós temos diálogos, tivemos diálogos, sim, com o prefeito lá atrás. E temos diálogo aberto com o prefeito. Inclusive, vou ser bem claro contigo, essa situação do fim do rodízio dentro da cidade de Guarulhos, nós temos aí nos jornais, os jornais podem mostrar, nós restabelecemos o diálogo com o governo do estado, junto ao governo municipal, que não tinha 16 anos com o governo do PT, não existia diálogo junto ao governo do estado. Nós, eu tive com o prefeito Guti, levei o prefeito Guti numa reunião com o então governador-geral do Alckmin, onde a Sabesp liberou 0,7 metros cúbicos de água para a cidade de Guarulhos, sem que a cidade de Guarulhos pagasse um centavo da dívida. Quer dizer, uma dívida do saio, uma dívida gigantesca, nós abrimos esse diálogo, conseguimos construir, onde hoje a Sabesp acabou assumindo a cidade de Guarulhos. E detalhe importante, esses últimos dias também, o Guti me pediu e eu, nós temos que lutar pela cidade, gente. Eu acho que independente do partido, independente da sigla partidária, nós temos que pensar no cidadão, nos consumidores, nos serviços públicos também. Você sabe que tem um contrato que aí ia ser repassado um aumento agora, para a população, para fazer o quê? A equiparação de contrato da Sabesp em relação aos outros municípios. Só quem ia pagar essa conta é o Guarulhos, de uma forma... Quer dizer, hoje a maioria do município recebe um, dois salários mínimos. Imagina só um aumento acentuado para poder equiparar em uma conta de água. A população ia sentir. Eu falei, inclusive, com o Arcesp, falei, inclusive, com o presidente da Sabesp também, de forma que vai reequilibrar, vai segurar, vai escalonar esse aumento, não deixando com que a população sofra. Então, assim, como você colocou, eu acho que o diálogo tem que ser de forma suprapartidária. Aquilo que nós conversamos no passado foi no passado. Nós temos que conversar no futuro se existir conversa. Se não existir conversa, nós temos um projeto. E o mais importante é o Republicanos, é nós posicionarmos os nossos candidatos para que a gente tenha uma eleição expressiva da proporcional. Então, só quero reafirmar minha pergunta. O senhor não tem compromisso com a reeleição do prefeito Gutt? Bem claro, dizendo para você. Bem claro. Nós temos, sim, compromisso com a cidade, compromisso com o eleitor guarulhense. Então, está certo. Ô Jorge, a gente percebe que semana passada aquelas fortes chuvas que caíram em todo o estado de São Paulo causaram grande estraga aqui também na cidade de Guarulhos. E para resolver o problema de enchentes, a prefeitura sozinha não tem recurso para isso. Isso é evidente. Como que o governo do estado pode estar ajudando nisso, se considerando que no último ano, na última gestão, por exemplo, do governo do estado, uma verba de milhões de reais que era destinada para a cidade, para fazer um piscinão ou algo parecido ali na região do São João, foi enviado para Campinas. Como que o governo do estado pode estar ajudando a cidade para enfrentar esse desafio? Em relação às enchentes, inclusive, nós conseguimos o desassoriamento do Baquirivo Uguaçu. Inclusive, as obras de desassoriamento foram uma luta nossa junto com o Daê, junto com o governo do estado. O governo do estado tem e deve estar. O governador João Doria, inclusive o Geraldo Alckmin, teve um compromisso com a cidade, nós estabelecemos esse diálogo. E o governador João Doria, nós fizemos uma aliança com ele e ajudamos o João Doria a ganhar as eleições. Ele foi muito bem votado na cidade de Guarulhos. Então, ele sabe que ele tem compromisso com a cidade, sim. E eu, enquanto deputado, estarei cobrando a presença do governo do estado na cidade de Guarulhos. É muito importante, através da defesa civil, através dos projetos que são de fundamental importância, e a situação do piscinão é uma luta nossa, nós vamos continuar lutando para fazer com que isso se torne uma realidade. Porque foi um absurdo, como você colocou, de remanejar recursos da cidade de Guarulhos e levar para Campinas. Quer dizer, Guarulhos hoje é a porta de entrada para o mundo. Nós temos aqui mais de 1 milhão e 400 mil habitantes, né, Pedro? Então, eu acho que Guarulhos não pode ser tratado da maneira que está sendo tratado. Bom, o deputado tem compromisso às 8 horas da manhã, está com pressa. Obrigado pela participação, deputado. Pedro, eu quero agradecer a você, agradecer a todos os telespectadores. Obrigado por essa oportunidade. E assim, estamos à disposição, Pedro. E os pré-candidatos, as pessoas que querem concorrer às eleições, é importante, nesse momento, Pedro, estudar realmente o partido e não ter preocupação com o partido A, B ou C. Se posicionar, porque sem coligação na proporcional, hoje o candidato precisa realmente escolher um partido e não ter preocupação. Olha, aquele partido tem candidato de 2 mil votos, aquele partido tem candidato de 2.500 votos. Se você pensar dessa forma, você não vai conseguir viabilizar o seu projeto. 7 horas e 30 minutos, um rápido intervalo, produção.